Ai caralho, ai caralho, porra Ela chapa, dona de lança, novinha safada, ela enlouquece Ela tá no mequetrefe, ela tá no mequetrefe Joga pro soga, pro soga, pro soga, pro soga, pro citrafica no chefe Ela tá no mequetrefe, ela tá no mequetrefe Vai, 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 vai safada Vai, 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 daí safada Vai, 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 daí safada Joga pro cítero na pica do chefe E aí, DJ Serpinha Depois que tu vem com os lançamentos Até o Osama Bin Laden tá foragido, papai Também tá lançando só pouca, filha da puta Ai caralho, ai caralho, porra Ela chapa, dona de lança, novinha safada Ela enlouquece, ela tá no mequetrefe Joga pro soga, pro soga, pro soga, pro soga Ela tá no mequetrefe, ela tá no mequetrefe Vai, 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 vai safada Vai, 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 vai safada Joga pro soga, pro soga, pro soga, pro soga Joga pro soga, pro soga, pro soga, pro soga Joga pro soga, pro soga, pro soga, pro soga Joga pro soga, pro soga, pro soga, pro soga Joga pro soga, pro soga, pro soga, pro soga E aí, DJ Serpinha Depois que tu vem com os lançamentos Até o Osama Bin Laden tá foragido, papai Também tá lançando só pouca, filha da puta Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau